Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma muito simples e muito barata de você fazer um armário embutido numa pia de cozinha, igual aqui uma bancada de lavanderia. Então você pode fazer onde você quiser e melhor, fica bonito também. Isso daqui é um armário feito de PVC. Bora aprender? Faça uma limpeza geral, retirando todos os objetos para facilitar a instalação. Agora nós vamos medir o espaço, tanto o comprimento quanto a altura. Nós vamos usar sanca, forro e perfil de PVC. Corte a sanca e o perfil nas medidas do comprimento e da altura que você mediu. Depois que a gente já cortou o tamanho certinho da sanca e desse perfil, o que a gente vai fazer? Nós precisamos instalar ele na parte de cima. Aqui eu já instalei, porque ele precisa de um tempo pra secar. Você pode até escorar com alguma coisa e esperar o tempo de secagem. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, ó, nesses dois pedacinhos. Você vai pegar a sanca, tá vendo que ela tem essa parte de trás? Você vai pegar o perfil e vai colar os dois juntos. Porque nessa parte vai vir uma porta e nessa parte de trás vai ser outra porta, tá vendo? Você vai colar com cola instantânea mesmo. Cola normal. Se você tiver alguma outra cola também, pode colar. Só que a cola instantânea cola rápido, né? Você vai passar a cola na parte de trás. E pregar. Aí daqui a pouquinho já tá colado. E pra fixar ele na parte de cima, como essa parte minha de cima é pedra e eu não vou conseguir parafusar, você pode colar ela com silicone ou então com cola de rodapé, uma cola bem firme pra não sair. Aí você passa a cola na parte de trás. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer isso na de baixo. E fixa em cima. Igual eu já falei, se você precisar escorar ou de algum escoramento, você pode escorar e esperar um tempo até você ver que a cola tá bem firme e que não vai soltar. Igual aqui em cima. E é só seguir a nossa montagem. Aqui eu fixei uma mão francesa e coloquei uma madeira pra fazer a prateleira. Vamos cortar o forro de PVC meio centímetro a menos que a altura. Pra porta ficar com uma folguinha pequena, não pode entrar apertado. Passe a cola na parte que a outra irá encaixar. Encaixe todas e espere secar. Coloque uma porta no perfil de trás e a outra porta na parte da frente da sanca. Faça a mesma coisa na parte de baixo. Pra encaixar melhor, é só você inclinar um pouquinho a porta. Pra fixar o trilho na parte de baixo, nós vamos deixar todas as portas de um lado, levantar o trilho e passar bastante cola. Depois é só fazer a mesma coisa do outro lado. Faça o mesmo processo pra fixar as laterais. Marque os furos de onde você quer colocar o puxador e fure. Depois é só parafusar. Olha só, gente. Não ficou bem legal? Olha aqui a parte de dentro. Agora aquela bagunça toda está organizada aqui dentro. E o melhor é que tá bonito, né? E você também tem a opção de pintar o armário, deixar ele da cor que você quiser, combinando com o local que você vai instalar. Igual aqui mesmo, eu acho que eu vou pintar ele ainda, tá? E é muito baratinho, gente. Muito fácil de fazer. Então não perde essa oportunidade de deixar o seu ambiente mais legal, mais bonito, sem gastar muito e deixando tudo organizado. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!